Bem-vindos a esta celebração. Tenhámos presentes as seguintes intenções. Sétimo dia de Jorge Henrique Barroso. Aniversário natalício de José Gomes dos Santos. Aniversário de Maria Amélia Fernandes Miranda, pais e sogros. José Pereira de Miranda. Maria Cândida Ferreira da Rocha. Mário Carvalho Ferreira. Maria do Sameiro Gomes Rodrigues. Domingos da Cruz Gomes. Maria Elvira da Silva Anacleto. Palmira de Jesus Martins. Alzira, marido Armando e filhos. Irmãos vivos e falecidos da confraria de Nossa Senhora do Rosário. A ação de graças, a Nossa Senhora da Ajuda. E baixou, de repente, a temperatura da fé. Jesus, capaz de expulsar demónios, de acalmar a tempestade, de estancar o fluxo de sangue e de acordar os mortos, vê-se impotente na sua terra e entre a sua gente de Nazaré, de tal modo que não pôde ali fazer nada de extraordinário. Na verdade, é a fé que abre caminho ao milagre, que transforma, cura e salva, acorda, ergue e levanta a nossa vida. Por isso, peçamos ao Senhor que desfaça a dureza dos corações e a limitação das nossas mentes, para que sejamos abertos à sua graça, à sua verdade e à sua missão de bondade e misericórdia. Com este espírito de pé, damos inicio a esta Eucaristia cantando. E na verdade, é a fé que abre caminho ao milagre, que transforma, cura e salva, de tal modo que desfaça a dureza dos corações e a limitação das nossas mentes, e na verdade, é a fé que abre caminho ao milagre, que transforma, cura e salva, e salva, de tal modo que desfaça a dureza dos corações e a limitação das nossas mentes, e na verdade, é a fé que abre caminho ao milagre, que transforma, cura e salva, de tal modo que desfaça a dureza dos corações e a limitação das nossas mentes, Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A graça que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Em nome do Espírito Santo, estamos reunidos no amor de Cristo, porque é domingo, é o dia da ressurreição, e por isso estamos convergidos, ou concentrados, o nosso olhar à volta deste altar. Saúdo cada um de vós, que estáis aqui presentes nesta Assembleia, e aqueles que, pelas redes sociais, nos acompanham neste momento de oração. Quero, de forma particular, também saudar o Ricardo e a Bruna, que não são daqui, que estão a residir na Póvoa de Varzim, mas que, por diversas razões, quiseram aqui hoje, também celebrar a festa da sua primeira comunhão. Saúde de vós os dois, saúde dos vossos pais e dos vossos familiares. Certamente que estamos aqui, sabendo que ser cristão não há fronteiras, não há territórios. Estamos aqui porque somos filhos. Sabemos e reconhecemos também que, muitas vezes, os santos da casa não fazem milagres. É isso para o qual Jesus nos vai alertar um Evangelho. Preparemos o nosso coração, predispunhamos para escutar a sua palavra. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar a Palavra de Deus. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Ele e os teus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio para lhe dizer, Eis o que diz o Senhor. Podem escutar-me ou não, porque não são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrerei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segura, o meu pastor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Amém. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensobrevesça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo, santa nasce, que me esbefoteia, para que não me orgulhe. O três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse-me, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegre-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé, com alegria, cantamos Aleluia. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam De onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes, Um profeta só é desprezado na sua terra e entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da Salvação Podeis sentar um bocadinho. Ricardo, Bruna, restantes familiares, amigos paroquianos, estamos aqui, depois de termos escutado a palavra de Deus, há momentos no início da celebração eu dizia que santos da casa não fazem milagres e creio que agora estamos em condições melhor para compreendermos o porquê de eu ter utilizado esta frase no início da celebração. Vós vedem que quando existe dureza no nosso coração, quando o orgulho toma conta de nós, nós tornámonos insensíveis insensíveis às necessidades dos outros e também incapazes de poder descobrir e ler os sinais de Deus na vida de todos nós. Nenhum profeta é bem aceito na sua terra, assim dizia Jesus agora no Evangelho. Mas quem é o profeta? Qual é a missão do profeta? Que necessita o profeta? Quais são as dificuldades que um profeta pode atravessar? São várias questões que nós poderemos levantar a partir da palavra de Deus que acabámos de ouvir. Eu vou traçar convosco uma pista de reflexão muito rápida, mas creio que muito sintética, enumerada, para que ela possa realmente ter prática no cotidiano da vida de todos nós. Primeiro ponto, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é a boca de Deus. E vós vedem que no Antigo Testamento nós podemos ver que a comunidade israelita tinha três grandes estratos. Tinha os sacerdotes, os profetas e os reis. Mas vós vedem que no Novo Testamento e na história da Igreja, os discípulos de Jesus, que sou eu e és tu, também desde o dia do nosso batismo, e olha aqui para a Bruna e para o Rui, que foram batizados, são primos, foram batizados no mesmo dia, foram batizados, se a memória não me atraizou, no dia 6 de Agosto de 2011, creio que é essa a data. É importante ver que também a partir desse dia, Bruna e Ricardo, assim como todos nós, certamente que saberemos o dia do nosso batismo, espero eu, que tornámos-nos sacerdotes, profetas e reis. E alguns poderão dizer, ó Padre Paulo, mas eu sou casada, como é que eu sou sacerdote? Ah, tem sorte, mas o teu sacerdote é diferente do meu, porque o teu sacerdote é um sacerdócio real, enquanto que aquilo que eu recebi no dia da minha ordenação foi o sacerdócio ministerial. E qual é a grande diferença que há entre um e outro? É que o sacerdócio real que tu recebeste no dia do teu batismo te dá a capacidade para tu, com o teu sacrifício, tornares alguma coisa sagrada. Vamos a coisas muito práticas. Quando a Bruna e o Ricardo que estão a acabar o terceiro ano da escola, que irão acabar na próxima quinta-feira, e graças a Deus, dizem eles, e com muita razão, eles poderão dizer, eu fiz muito sacrifício para agora apresentar as melhores notas aos meus pais, para que os meus professores se sintam orgulhosos daquilo que foi o meu estudo e o meu sacrifício. Pois aqui, vós estáis a viver um verdadeiro sacerdócio da vossa vida. Quando porventura nós somos capazes de acordar de manhã muito cedo para ir para a escola, para ir para a universidade, para ir para a fábrica, ou trabalhar para outro sítio onde nós executamos as nossas tarefas, se nós realmente fazemos com alegria, com convicção, com dedicação e com verdade, nós já estamos a ser verdadeiros sacerdotes. Esta é a primeira característica daquele que é batizado. A segunda característica daquele que é batizado é a rei. E quando nós pensamos num rei, nós pensamos alguém que vive num castelo, cercado de uma muralha para não ser atingido pelo próprio inimigo, onde tudo lhe aparece de bandeja feita, tudo é fácil, porque tem quem lhes faça o serviço. Mas realmente, quem se quer identificar com Jesus Cristo para ser rei, pensando que é mais do que os outros, pensando que é mais importante do que os outros, está enganado e não está nos caminhos de Deus. Porque o reinado de Jesus Cristo é aquele reinado de quem tem a toalha à cintura. Olho para ti, Ricardo, olho para ti também, Bruna, e certamente, que às vezes os vossos pais que lutam por vós, trabalham por vós, não têm a toalha à cintura, mas se esforçam para que com os seus trabalhos, com o seu esforço, com o seu salário, possam-vos dar aquilo que realmente vós necessitais para o vosso crescimento, não só físico, mas o crescimento cultural, o crescimento humano e também o crescimento da própria fé. Isto é que é realmente ser rei no reinado de Jesus Cristo. Mas temos também aquela terceira característica, que é a característica de sermos verdadeiros profetas. E se o profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que tem a boca de Deus, o profeta é também aquele que olha o mundo com o olhar de Deus. Isto é muito importante. Olhar o mundo com o olhar de Deus. O sociólogo o que é que faz? O sociólogo é especialista em analisar a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, analisar a desertificação do interior, o aumento da população no litoral. Isto faz parte da sociologia. Faz parte do jornalista ter que evidenciar com verdade e com coerência um acontecimento, seja bom ou seja menos bom. O profeta não. O profeta não tem que se anunciar a si próprio, mas tem que anunciar sobretudo aquele que acredita em gestos muito concretos e em gestos muito verdadeiros. Primeira leitura. O profeta Ezequiel. Vê-de que o profeta Ezequiel é enviado por Deus ao povo de Israel. O povo de Israel que não vivia um contexto muito fácil, como nós também não vivemos hoje. Vivia no exílio da Babilónia. E Deus diz Ezequiel, eu chamo-te para aquele povo que é um povo teimoso de coração de pedra. Porque irão saber que no meio deles há um verdadeiro profeta. Pois, queríssimos cristãos, a pedagogia de Deus é sempre a mesma. Vós vê-de que mesmo quando nós nos desviamos de Deus na nossa vida e desviámos-nos muitas vezes e cada um tem que olhar para o seu próprio currículo, nós vemos que Deus tem sempre aquela coerência e aquela consciência de dar-nos uma nova oportunidade. É o mesmo que dizer se vós estáis a sofrer é porque vós vos afastaste de Deus. Se vós estáis a sofrer é porque vós vos afastaste de Deus. E se porventura há dias nós tivéssemos tido, imaginai, um acontecimento natural, uma catástrofe natural, se porventura muitas das empresas aqui da nossa beira mandassem uma série de gente para o desemprego, certamente que hoje este centro pastoral estaria cheio. Certamente que não faltariam promessas que nós pudéssemos fazer a Deus, porque foi ali que nós recordámos que afinal Deus existe. Mas quando a vida parece que não nos surpreende, é calma demais, nós vamos, vamos nos tornando cristãos light, sem sabor, sem açúcar. Não é isto que Deus nos quer. E Deus alerta-nos, não nos castiga, dá-nos sempre esta oportunidade e esta liberdade de podermos escolher dois caminhos. Ou escolhemos o caminho do bem ou escolhemos o caminho do mal. Mas sabemos que escolher o caminho do bem nem sempre tem a melhor receptividade e a melhor compreensão daqueles que escutam. Vê do caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai de Cafarnaum e vai para a sua terra natal, vai para Nazaré e ao sábado ele está a explicar na sinagoga. Vê da reação dos ouvintes. Ficaram admirados com aquilo que Jesus dizia. Mas ao mesmo tempo ficaram perplexos e escandalizados com aquilo que Jesus ensinava. E porquê é que eles ficaram escandalizados por aquilo que Jesus ensinava? Porque ele estava-lhes a tocar na ferida. Que eles sabiam daquilo que não estavam a viver, sabiam que vida que estavam a construir e portanto aquilo que Jesus estava a ensinar lhes incomodava. Vamos à nossa vida. Quando nós temos uma pessoa amiga que nós lhe queremos dizer olha, tu não vais por aí que tu não estás no caminho certo. A maior parte das vezes aquela pessoa não nos compreende. Aquela pessoa diz olha, quem és tu para me dizer alguma coisa? Olha para a tua vida. Olha por ti. Olha o que tu já fizeste no passado. Quem és tu para me dizer alguma coisa? Tu tens alguma autoridade para me ensinar alguma coisa? É não isto que acontece na nossa vida. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Na sua terra onde ele viveu, onde ele cresceu? Jesus pôs-se a explicar e ele diz olha, quem é este? Este não é o filho do José? É o tal carpinteiro que anda para aí. E não é para mais que a autoridade que ele tem era o filho de uma mãe solteira que é uma Maria que anda para aí. E não são as suas duas irmãs que estão aqui entre nós? Quem é ele para falar? Isto já se passava no tempo de Jesus. É aquilo que se passa também no nosso cotidiano. Mas nós vemos que a reação de Jesus é muito diferente da nossa reação é que nós atacamos logo. Atacamos logo as palavras que nos vêm naquele momento cá para fora e ficam ditas e não voltam atrás. E Jesus Cristo qual é a pedagogia que ele nos dá hoje? É que muitas vezes diante da incompreensão nós seguimos o nosso caminho. porque nós temos as nossas prioridades nós temos os nossos valores. Pois queríamos ser cristãos Jesus Cristo quer dizer-nos que realmente ser profeta não é coisa muito simples. E muitas vezes onde nós somos menos aceitas são sobretudo aquelas realidades da nossa própria família. O nosso grupo de amigos são aqueles que menos nos compreendem. E é por isso que se nós olhamos o mundo com os olhos de Deus é por isso que nós temos os olhos postos em Deus. mas não basta apenas ter os olhos postos em Deus e esquecer os olhos postos no mundo. Não interessa rezar muito se eu só rezo por mim e a Deus e esqueço de rezar pelo próximo. Era muito mal que o Ricardo e a Bruna rezassem apenas por si a Jesus isso é importante mas é importante também rezar pelos professores rezar pelos vossos pais rezar pelos vossos catequistas que vos prepararam para a festa da comunhão isto é também um ato de comunidade porque se realmente nós queremos uma igreja diferente se nós queremos uma igreja profética basta de promessas e de testamentos que não levam a lado nenhum que prometem aquilo que é o impossível e a nossa grande missão hoje é mostrar que o evangelho de Jesus Cristo ainda é possível. Eu vou dizer aqui um provérbio que quem esteve na missa ontem não vai dizer. Há um provérbio que diz assim não quero que abra a boca quem esteve aqui na missa ontem. A galinha da vizinha à pova de Barzinsá a galinha da vizinha é melhor do que a minha o que é que isto tem implicações na vida de todos nós olhai o marido ouve toda a gente lá fora mas em casa não escuta a esposa os outros é que têm razão a esposa já não escuta nada ao marido porque as amigas e outros colegas que lá andam e não querem entrar para outros pormenores é que lá sabem os filhos entram na adolescência para parar e-vos daqui a alguns anos os meus pais vão escotas os meus amigos é que sabem vede a pertinência vede a atualidade que a palavra de Deus que nós os acabámos de escutar tem para a vida de todos nós caríssimos amigos e com isto termino peçamos a Deus que nos dê a virtude de descobrirmos quem são os falsos profetas os falsos profetas são aqueles profetas do vírus do vírus do medo e do vírus do pânico e normalmente estas pessoas transparecem um olhar triste um olhar medrontado um olhar fechado sem sonhos sem capacidade de alegria e vós vejo que por natureza nós já temos uma propensão para vermos apenas o lado negativo da vida e desgastamos as nossas energias e já não temos a capacidade de ver o lado positivo da vida deixámos rapidamente arrasar por tragédias que a vida nos surpreende porventura da decepção e do desconsolo do desânimo diante de situações exigentes e difíceis que a vida também nos apresenta deixámos ir na onda como quem vai a surfar na onda da indiferença de saber que os problemas dos outros nada tem a ver comigo que eu sou o mundo e o meu próprio mundozinho de ver também que a grande doença da moda que é a doença da depressão que atinge tantos fazem com que a vida deixe de ter sentido deixe de ter sabor pois passamos a Deus sobretudo esta característica de sermos verdadeiros profetas se nós hoje vivemos o primeiro domingo do mês de julho neste verão completamente envergonhado é importante também nós hoje sermos desta celebração de saber que no mundo tantas vezes cinzento como que se apresenta quando alguém nos apresenta o próprio sol nós vemos naquela própria pessoa uma verdadeira benção de Deus pois querámos nós também ser uma verdadeira benção de Deus que não impõe caminhos a ninguém mas propõe também alternativas da vida de quem se deixa exalar por este perfume seja ele que perfume for mas sobretudo o perfume da confiança o perfume da coerência e o perfume da verdade não faltam por aí pessoas ocras pessoas indiferentes pessoas que dizem que o mundo de hoje já não é como o mundo de ontem não interessa nós estarmos a lamentar o lamento não nos leva a lado nenhum é importante apresentarmos alternativas não vamos apresentar alternativas para o mundo inteiro porque isso é uma utopia temos que começar em primeiro lugar a preparar e a pensar em alternativas para a nossa própria vida porque todos nós temos dificuldades todos nós temos obstáculos todos nós temos situações a resolver é importante não cruzarmos os braços mas sobretudo reconhecer que afinal a galinha que eu tenho lá em casa é tão boa como a galinha da vizinha e se eu sou bom e sou bom para a vizinha então hoje já estou a ser um verdadeiro profeta pois corações amargos nunca podem contagiar corações vazios só corações amorosos podem contagiar outros corações amorosos pois peçamos a Deus à Senhora da Ajuda que invocámos nesta comunidade que ela nos ensina a cultivar a esperança da mesma forma como aprendemos a andar quando éramos pequeninos ou seja um passo de cada vez que assim seja e aí Obrigado. Obrigado. Sim, eu creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs, irmãos, levantemos os olhos para o Senhor, nosso Deus, e para as nossas fraquezas, adversidades, angústias sofridas por amor de Cristo. Invoquemos a sua graça e digamos, aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, para que não esmureça na profecia da Palavra, na ousadia do testemunho e na fantasia da caridade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos que governam, para que respondam com coragem criativa aos desafios da presente crise pandémica, de modo a que ninguém fique para trás. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos que lutam contra esta pandemia na linha da frente ou nos bastidores, para que o seu esforço seja reconhecido e acompanhado com a responsabilidade do nosso cuidado pessoal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos nós aqui presentes, para que façamos da nossa vida uma missão ao serviço do anúncio do Evangelho, na nossa própria terra. Oramos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezamos por todos os doentes da nossa comunidade, aqueles que se encontram em casa, porventura se encontram no hospital e que estão impedidos das suas visitas. Rezamos por aqueles que cotidianamente cuidam deles, seja em casa, sejam os profissionais de saúde. Rezamos também pelo Ricardo e pela Bruna, que hoje vão receber Jesus pela primeira vez. Colocamos também na patena do altar as crianças desta comunidade, que no próximo mês de outubro irão também fazer a sua festa da Eucaristia e a festa da profissão de fé. E rezamos também por todos nós, para que olhemos para Jesus, não como inimigo, não como aquele que vem ameaçar e condicionar a nossa liberdade, mas sobretudo nos apontar uma vida com sentido. Oremos, irmãos. Oramos, Senhor, a nossa fé. Deus, nosso Pai, que escolhestes o que é fraco aos olhos do mundo para confundir os fortes. Fortalecei-nos com a vossa graça para podermos anunciar a todos, com palavras e obras, a alegria e a beleza do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Amém. Amém. Em tudo em mim existe o amor Deus te mostra por nome de Deus e de Deus Deus te mostra por nome de Deus Deus te lhe brindas e glórias de tu Que me ensina a buscar os teus traigos de amor Diga-vos é Jesus, e Jesus me contou pelos caminhos da paz Diga-vos é Jesus, e Jesus me contou pelos caminhos da paz Diga-vos é Jesus, e Jesus me contou pelos caminhos da paz Diga-vos é Jesus, e Jesus me contou pelos caminhos da paz Diga-vos é Jesus, e Jesus me contou pelos caminhos da paz Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso Fazei, Senhor, que a oferta consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia A viver mais intensamente a vida da graça Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco, corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Jesus fala-nos de vós, à nossa maneira humana, com o calor das palavras que criam amizade Ele fala com a competência do médico, que sabe onde está a doença E põe o dedo sobre o nosso pecado, a fim de o curar Ele fala com a sabedoria, desconhecem o peso das palavras Respeitando a nossa decisão e deixando-nos livres de ouvir ou recusar Ele fala-nos com a força e autoridade daqueles que fazem o que dizem Ele transforma a nossa fraqueza quando deixamos a sua palavra entrar em nós Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Música Música Amém. 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 Mistério da fé. Amém. 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 Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e a Ressurreição do vosso Filho, que nós vos oferecemos, o pão da vida, o cálice, a salva-se e vos damos graças, porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos da Igreja dispersa por toda a terra, visível no rosto desta comunidade de Gilmonte, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que Jesus já chamou-o Padre a si, de forma especial, a Missa de Sétimo Dia do nosso irmão, cuja intenção hoje queremos recordar. A todos admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de um dia podermos participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, seu Esposo José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Cheios de fé e de confiança ao Pai, cantamos a oração que Jesus nos ensinou. Ora, aceita esta oração, Pai Nosso, amém. 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 Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, livrai-nos da nossa soberba ferida pela vossa palavra, que nos dizeis através dos vossos profetas. Livrai-nos do desprezo a que vos voltamos e do pouco interesse que temos na vossa palavra. Que a vossa graça transforme as nossas fraquezas para se manifestar em nós a vossa generosidade e esperarmos confiantes a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que a minha força se revela. Também nós somos fracos. Por isso vos pedimos que a nossa força habita em nós e nos torne fortes no serviço pelo vosso reino, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai e na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Convos com o Pai e na unidade do Espírito Santo, a mente, corações amorosos não são compatíveis com corações vazios, corações oucos e corações indiferentes. Afinal, a indiferença é consequência da nossa falta de amor pelos outros e por nós próprios. E resumindo, é um verdadeiro ato de violência. Não é essa violência que Deus quer, não é essa violência que Deus tem reservado para a nossa vida e para a vida dos outros, tomando consciência de que muitas vezes a nossa violência é causada por nós próprios e muitas vezes também é crescida também pela vida dos outros. Somos frágeis, somos humanos, Deus jamais desiste de todos nós e por isso é que nós, com insistência, mais uma vez, também neste cântico a Deus, vamos pedir o dom da paz. Cantemos. Amém. PerdióM局 Seu Pai esteja convosco E se Jesus theory Ciudno Assim como o Pai criou Então da evangelho comigo a nós A paz esteja convosco e ensinai, por doido de Deus que virais, que virais o pecado do mundo, é de verdade de nós, é de verdade de nós, por doido de Deus que virais, que virais o pecado do mundo, é de verdade de nós, é de verdade de nós, por doido de Deus que virais, que virais o pecado do mundo, tem-nos a paz, a paz. Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digna que entreis a minha morada, dizem-me a palavra e o sereçam. Vamos neste momento escutar uma das crianças que vai comungar pela primeira vez, e que neste momento o Rui, o Ricardo, tem um texto a transmitir. Chegou o nosso momento importante. Há muito tempo que esperávamos por ele. É o momento em que Jesus vem ao nosso coração. A nossa alegria é grande e sabemos que toda a família de Deus, que é a nossa família, também está contente. Vamos agora receber Jesus, com muito amor e muito carinho, para vivermos com ele dentro de nós e podermos ajudar aqueles que vivem ao nosso lado, aqueles que de nos se aproximam. Certamente que ouvimos as palavras do Ricardo, e quando assistimos ou celebramos com crianças que vão receber a primeira comunhão, certamente que nós recordámos também a nossa primeira comunhão. Há sempre um aspecto, há um pormenor, há uma pessoa, há um acontecimento que nos marca. Também este é um momento singular, que é para estas duas crianças e também para todos nós. Por que não hoje comungarmos nesta celebração, aqueles que estão preparados para o fazer, e evidentemente, também recordando que o momento da nossa primeira comunhão, buscar o vigor, buscar a fé, que naquele dia, juntamente com os nossos pais, com os nossos catequistas e com o nosso párago, nós também recebemos pela primeira vez. Iremos fazer a seguinte maneira, a distribuição da comunhão, irei dar a comunhão a estas duas crianças que hoje comungam pela primeira vez aos seus pais, e depois seguimos o ritmo normal, onde estarei de um lado e o Seabras dará do outro. O corpo de Cristo. Amém. 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 Amém do céu, aqui estamos, a teus pés. Neste dia da primeira comunhão, oferecemos a Jesus a nossa vontade de sermos bons cristãos. Agora, Mãe querida, queremos confiar-nos à tua ternura e aos teus cuidados. Ajuda-nos a conservar pura e forte esta fé. Roga por nós para que vivamos sempre na graça de Deus. Ajuda-nos, ó Mãe, mesmo quando nos esquecermos de ti Tu és a melhor das mães e nunca abandonas os teus filhos Por isso, à tua proteção nos confiamos, ó Virgem gloriosa e bendita Livra-nos da pandemia que a todos nos faz tristes E nunca permitas que abandonemos Jesus e a nossa comunidade para o que há-lo Dá-nos coragem para sermos fiéis a Jesus Dá-nos vontade forte para continuarmos na catequese e a vir à missa todos os domingos E agora também entrega que é o Rui, que é o Ricardo de Dão Que é a Bruna, juntamente com os seus pais A imagem de Maria, simbólico ver, entrega o campo de flores A imagem de Maria, simbólico ver, não esquec de ter que ter contato A imagem de Maria, simbólico ver, entrega o campo de flores Amém. 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 a mãe está neste momento e a criança abre sempre a dar com o cotovelo na mãe, abre também os braços. Mas o pai não estava assim, o pai estava com os braços cruzados porque nós temos que ser mais frios esses sentimentos. E o medo depois bateu, eu a ver aquilo tudo bateu no pai e obrigou o pai também a abrir as mãos. Pois eu creio que isto é que é realmente ser profetas. E ontem dizia isto às crianças da catequese, aqui todas, dizia que, olha, vós lembrais os vossos pais que o domingo é o dia para vir à missa, porque muitas vezes os pais já não se lembram e são as crianças que muitas vezes nos lembram que o domingo é o dia também de vir à Eucaristia. E portanto que realmente este gesto que vós os fizeste aqui seja para ser perpetuado, sabendo que os vossos melhores amigos, embora muitas vezes nós não temos a noção disso e a consciência disso, são sobretudo os vossos pais que vos geraram para a vida. Então, para a Bruna e para o Ricardo, nós damos uma grande salva de palmas. E eu queria também neste momento chamar aqui a Bruna. Está bem, Bruna? Vais aqui à minha beira e, olha, vais levar o diploma da tua primeira comunhão, tens aqui também a tua cédula, e levas aqui também, para marcar o teu dia, uma pequena recordação que te entrego. Olha, em primeiro lugar, sabes, Bruna, em primeiro lugar, sei sempre uma boa pessoa e depois é que sim, é que és um bom cristão, porque antes de sermos cristãos, somos pessoas. Dedica a tua vida ao estudo, à dedicação à cultura. É difícil, mas são as batalhas difíceis que nos levam a grandes portos, a grandes objetivos e tu vais ver que mesmo apesar de estar nervosa, como estavas hoje para ler, tiveste um anjo que te acompanhou, que foi a tua mãe. Palmas para a Bruna! E agora chamámos o Ricardo também, o Ricardo, como a tua prima, Bruna. Ricardo, vais também levar este boletim, este diploma que marca também o teu dia e as palavras que disse à Bruna, as palavras que digo para contigo. Nem sempre aquilo que nos aparece logo à primeira vista é a verdade. E nós temos que ser espertos, inteligentes, criativos, para vermos onde é que está a mentira, para ver onde é que está a verdade. Saber que nem sempre o caminho verdadeiro é o caminho mais fácil, mas as batalhas mais difíceis, sabes, a quem se dão? Dança aos melhores soldados. Portanto, sejam bons soldados, sejam um bom ser humano e procuram fazer diferente daqueles que tantos por aí já não sabem fazer. E também para o Ricardo entregámos esta recordação e é uma grande salva de palmas para ele também. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos amigos que aqui estáis e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, estamos a chegar ao final desta nossa celebração, início de uma nova semana. Olhemos o mundo com a boca de Deus, olhemos o mundo com os próprios olhos de Deus, mas não fixemos apenas o nosso olhar para o céu, mas olhemos também para o mundo, este mundo onde habitamos, que é o melhor que temos, porque não temos outro. Não sejamos profetas da desgraça, profetas da tristeza, mas sejamos sim profetas da verdadeira esperança, apesar do nevoeiro, da nebulina que se esbate sobre nós, neste caso muito concreto, aqui em terras de Barcelos, realmente possamos ser agentes que levam e que anunciam o sol e para essas pessoas, certamente, nós seremos uma grande benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom almoço para todos, um bom domingo. Peço, por favor, que saiam por esta porta, que aqui está a lateral, e dêem paz que o Senhor vos acompanha. Pai, Filho e Espírito Santo.